Dessas mulheres eu vou fazer um carro Vou fazer um carro, um chevetão, um fuscão Da roupa dela eu vou fazer a ladraria Dos cabelos dela eu vou fazer a instalação Das orelhas eu faço o retrovisor O motor eu faço do coração Tá com aquela pega eu faço a gasolina No peito passa a buzina do outro freio de mão Foda de trás eu vou fazer do nocotão Dos olhos eu faço o farol, do nariz a direção Foda da frente eu faço o braço esquerdo E o canto de escapamento é proibido dizer Não digo não, não digo não Canto de escapamento Não digo não, não digo não Canto de escapamento Essas mulheres eu vou fazer Vou fazer um carro, vou fazer um carro Vou fazer um carro, um chevetão, um fuscão Da roupa dela eu vou fazer a ladraria Dos cabelos dela eu vou fazer a instalação Das orelhas eu faço o retrovisor O motor eu faço do coração Tá com aquela pega eu faço a gasolina Do peito passa a buzina do outro freio de mão Foda de trás eu vou fazer do nocotão Dos olhos eu vou fazer o farol, do nariz a direção Foda da frente eu faço o braço esquerdo E o canto de escapamento é proibido dizer Não digo não, digo não Não digo não Canto de escapamento Não digo não Não digo não Não digo não Canto de escapamento